No último final de semana, no último sábado, a gente tivemos aquele episódio de uma tentativa de um assalto em uma fazenda, em uma propriedade rural aqui de Três Lagoas, onde um bandido acabou sendo morto, levou um tiro no local, o outro bandido fugiu, continua foragido. E por conta disso, desta situação, muitos moradores das fazendas, das propriedades rurais estão com medo, estão assustados e pedem inclusive mais policiamento na zona rural. Eu conversei com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar aqui de Três Lagoas, o Coronel Paulo, que falou como que está esse trabalho da Polícia Militar, o patrulhamento rural aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar a entrevista. Nós estamos fazendo o policiamento preventivo e ostensivo na zona rural. Nós temos aqui, Ana Cristina, aqui no batalhão, a patrulha rural ativa. Inclusive, nós recebemos uma viatura nova do Estado, então, acho que a viatura mais nova aqui do batalhão é a viatura da patrulha rural, certo? Totalmente equipada, uma viatura com motorização diesel, pronta para emprego na zona rural, uma viatura específica para a zona rural. Está em ativo, nós temos duas guarnições aqui no batalhão que atuam na patrulha rural. Eles percorrem mais de 100 propriedades. A nossa área, a nossa jurisdição, melhor dizendo, ela compreende mais de 100 propriedades rurais. Além das áreas de eucaliptos, tem muita plantação das empresas florestais aqui no nosso município, na nossa região. Então, eles fazem esse patrulhamento, certo? Ostensivo, preventivo, visitando as fazendas, as propriedades rurais, os pecuaristas, os moradores da zona rural, certo? Todos os familiares que ali estão. E é um trabalho que está sendo muito bem realizado, muito bem executado. Então, se houver qualquer tipo de necessidade, nós sabemos que a área é muito extensa, certo? São centenas de quilômetros, centenas de quilômetros para percorrer. Então, às vezes, nós podemos ter uma viatura, a viatura da patrulha rural atuando no município de Silvíria e a gente tem ocorrência lá em Água Clara. Então, ele tem que deslocar, certo? Ou também, da mesma forma, a viatura da patrulha rural está no município de Brasilândia, realizando a visita, o policiamento preventivo nas fazendas. E aí tem um acionamento para estar aqui no município de Trilagoso. Então, essas questões podem acontecer, mas o trabalho está sendo muito bem realizado. É algo novo, certo? E nós despertamos o interesse em estar ativando esse tipo de policiamento em razão da necessidade, certo? A gente sabe que a zona rural, ela também tem que ter o seu atendimento especial, não só a zona urbana. Então, por isso, nós estamos aí com a patrulha ativa e realizando o policiamento. Vocês têm registrado, Três Lagos têm registrado muitas ocorrências, crimes na zona rural com o comandante. Nesse final de semana, por exemplo, teve até um bandido que acabou morto ao tentar assaltar uma propriedade, né? Vocês têm registrado ocorrências nesse sentido? Tem, tem ocorrências que são registradas, mas são mínimas as ocorrências, né? Um caso esporádico, um esporádico, isso que aconteceu, infelizmente, teve essa ocorrência, ok? Mas os registros são muito poucos mesmo. Tem mais aquelas questões dos crimes de abgiato, às vezes tem furto de um ou outro equipamento agrícola, né? Dos defensivos agrícolas, que a gente diz, né? Mas tem poucos registros, sim. Temos ocorrências de casos, principalmente de abgiato na nossa região. Temos realizado trabalho, um trabalho mais de investigação, ok? Da Polícia Civil, quem compete essa investigação. Estamos atuando juntamente com eles, certo? E vamos continuar realizando esse trabalho, certo? Que visa coibir a prática de crimes. É lógico, quando há um crime de abgiato, geralmente ele ocorre nas madrugadas, certo? Então, cabe aí um trabalho de investigação, junto com o pessoal da SIG, né? Da Polícia Civil e a Polícia Militar em ações conjuntas com o Serviço de Inteligência também.